O que você achou do cabelo preto da mamãe? Você gostou muito? Gostou muito. Samuel, você gostou do cabelo da mamãe? Gostou. Hein, Samuel? Gostou, Samuel? Gostou. Responde, filho. Você gostou do cabelo preto da mamãe? Hã? Muito ou pouco? Pouco. Pouco? Você quer que a mamãe tire o cabelo preto? Quer? Quer. Mas você não gostou, não? Não. Olha quem tá aqui do meu lado. O Gilber Black. Ó. Rodinha pra quem tava com saudade. Voltamos. Dessa professora querida, bem humorada, né? E de um lúteo de dar inveja pra qualquer mulher. No caso, eu tô a caminho da academia pra ficar com um lúteo igual dela. Será que eu consigo? Partiu o treino. Só nascendo de novo, no caso, né? Lógico que não. O Marcelo também está a caminho da academia, porque ele não me larga mais. Quer ficar com um lúteo igual dela, amigo? Academia diferente, né? Partiu o treino. E olha o que eu trouxe comigo aqui, ó. Um colágeno pra eu tomar durante o treino. Quem mais faz isso? Eu adoro tomar colágeno enquanto eu treino. E agora, né? Vamos fazer a passada? Vamos. Tipo você? Sim, Matinha. Vamos fazer a passada? Vamos. Vamos. Voltamos com tudo, meu povo. As anis, ó. Vamos feimar o beijo. Vamos feimar. Cervejas. Não te pertence mais a sua vida. Vamos, vamos, vamos. Olha o segredo, ó, gente. Das pernas turbinadas, dos glúteos turbinados. O segredo é que, ó, passadinha. É isso aí. É isso aí.